O jornalista Raimundo Pereira, supervisor editorial da revista Retrato do Brasil, já publicou em quatro edições reportagens sobre esse julgamento. Para ele, existem sérios equívocos no processo judicial. Não existiu mensalão? Não existiu, não tenho a menor dúvida. Existia um crime confessado pelo PT, o Caixa 2. Deluco pegou 55 milhões dos dois bancos, empréstimos feitos pelo Marco Valério e repassou um monte de gente. Tudo isso está aprovado nos autos. Estava aprovado há sete anos atrás. Podia ter havido caçações e mandatos. Mas a oposição mais conservadora, especialmente a grande mídia mais conservadora, que liderou esse processo. Ela foi construindo uma tese. Porque no Brasil, infelizmente, a política é feita muito assim. As pessoas querem estar de bem com essa grande mídia. Que, a despeito de tudo, ela manda todos os principais jornais do país e todas as principais televisões do país, de alguma maneira, embarcaram nessa tese. Alguns, como a Globo e a Veja, embarcaram de corpo e alma nessa tese, que é falsa. Porque o pilar delas é esse desvio de dinheiro público do Banco do Brasil, que não existe. No caso do Joaquim Barbosa, que conhece esse processo, fez dele um trampolim para a sua carreira, ele deveria ser acusado pela acusação que fez. Porque ele não examinou os autos como um juiz deve fazer. Aliás, ele não é juiz. Ele foi sempre procurador. Ele sempre foi acusador. E foi assim que ele agiu. E ele agiu errado. Sem a menor dúvida. A lei penal brasileira é clara. Você não julga pelos indícios. Os indícios você pode usar. Mas você tem que condenar baseado em provas. Eles inverteram isso. Como eles não têm provas, julgaram só com base em indícios. Inventaram a teoria que o João Paulo Cunha, os Edirceu, são um dos mais poderosos do Brasil. Qualquer intelectual sério sabe que você não faz um debate assim como a Barbosa fez. Tinha que ter primeiro debatido. É Caixa 2 ou é Mensalão? Quais são os aspectos fundamentais das duas teses? E aí, você ia ver que o fundamental da tese deles era que houve um desvio de dinheiro público. E provar isso. Não há essa prova. E não tenho a menor dúvida que isso foi para você criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Eles querem atacar o PT, não pelos erros do PT. Eles querem atacar o PT pelos pequenos avanços que o PT promoveu no país. Está havendo um movimento de pessoas, de jornalistas. E nós estamos fazendo a parte jornalística desse trabalho. Porque a imprensa alternativa é meio como o time do América. Você não luta para ganhar campeonato. Quando você ganha um escanteio, você já está mais ou menos... Mas esse movimento, se cresce, ele pode anular esse aspecto central do julgamento. As quatro reportagens sobre o julgamento do STF, você pode ler no site da revista. Acesse retratodobrasil.com.br E aí E aí E aí Obrigado.